Eu tenho boa parte da minha vida dedicada às pessoas que vivem nas favelas do Rio de Janeiro. Eu quero ser prefeito para melhorar a vida dessas pessoas. A prefeitura pode fazer muito, entrar na favela tratando do esgoto, levando asfalto, cultura, oportunidade, chegando até a casa das pessoas. As escolas nas favelas têm que ter espaço aberto para a comunidade, chamar a sociedade e ter ali cultura, lazer, esporte, arte, criatividade e vida. Vamos tratar as pessoas com respeito, saber o que elas têm a dizer, ouvir sua opinião. Não precisamos dar voz à favela, a favela sempre teve voz. A cidade é que deixou de ouvir. Isso vai mudar agora, 50.